Esta fascinante escultura, originária de Veracruz, México, datada de 400 a 800 anos depois de Cristo, representa uma figura sentada, acompanhada por um cão, enquanto o segundo cão parece estar implícito na cena. O homem usa uma elaborada máscara de cabeça completa, que representa um lobo das pradarias, sugerindo uma ligação profunda com este poderoso animal. A máscara pode simbolizar atributos do lobo, como força, astúcia ou lealdade, possivelmente indicando que a figura era um guerreiro ou um guia espiritual. A inclusão dos cães destaca o vínculo entre humanos e esses animais nas antigas culturas meso-americanas, onde eram considerados companheiros, protetores ou até guias para o além. Esta obra de arte é um testemunho do rico simbolismo e espiritualidade dessas civilizações. Legenda Adriana Zanotto